Nesta quarta-feira, 9 de janeiro de 2019, haverá suspensão no fornecimento de água a partir das 8 da manhã até as 13 horas. Nós vamos conversar com o diretor do SAAI, Arnaldo Arruda, que vai nos dar mais detalhes. Diretor, geralmente a suspensão do fornecimento acontece da tarde para a noite. Por que haverá suspensão logo de manhã cedo nessa quarta-feira? É verdade. Primeiramente, é importante ressaltar que a manutenção preventiva e a limpeza da estação é necessária para garantir a qualidade da água e também a quantidade. E esse trabalho normalmente é feito à noite, a partir das 18 horas até as 22 horas. Porém, como nós estamos precisando reformar os decantadores, o 2 e o 3, nós vamos fazer isso pela manhã. Além disso, tem também um vazamento na saída da estação, na adutora que abastece o centro, que está com vazamento. Então, nós vamos fazer essas atividades extras durante o dia para poder fazer essa corretiva. Mas, assim que isso for feito, as próximas lavagens continuarão sendo no período da noite. Inclusive, todo esse trabalho, a reforma do decantador e também a retirada do vazamento aqui na ETA do bairro Volta Redonda, afetará por conta da suspensão do fornecimento de água, que vai ocorrer também a limpeza. Os bairros Pampulha, Volta Redonda, Vila Alecrim, Vila Lobão, Castelo Branco, Coab, Nova Caxias, Refinaria, Centro, Seriema, Vila São José, São Francisco e Baixinha. Qual é a previsão de retorno? Às 13 horas, tudo já vai estar ok, a água já vai estar retornando? Sim, às 13 horas é importante ressaltar que é o momento em que a estação é religada. Porém, a rede vai pressurizando aqui próximo da estação, nas ruas, até chegar nas partes mais altas, como é o caso do bairro Castelo Branco, o bairro Siriema. Então, o abastecimento é a partir das 13 horas que retorna, só que é de forma gradativa, conforme também o consumo. Quando a estação fica um tempo parado, todas as casas, os seus reservatórios ficam secos, então eles vão enchendo, então o consumo aumenta nesse primeiro momento. Mas, com certeza, já no final da tarde já está praticamente tudo normalizado. Tanto está aí. Muito obrigado. Falei então com o diretor do SAI, Arnaldo Arruda. E só lembrando que a suspensão no fornecimento acontece a partir das 8 horas da manhã. Outras informações você pode ligar para o 1, 115, o 115, repetindo, e também o 988334905, o número da assessoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias. Voltamos ao estúdio Julimar Silva com imagens de Marcos Gonçalves para o Jornal da Guanaré, segunda edição. Tchau. Tchau.